A gente não reconhece a nossa força muitas vezes, a gente olha para as pessoas e fala nossa, como essa pessoa é forte, a gente olha para as pessoas que estão caminhando ao nosso redor, que estão passando por algum momento difícil também e fala nossa, como essa pessoa é forte, como essa pessoa é forte, e você? Você tem reconhecido a sua força em meio a tudo que você vem vivendo, em meio a todos os seus desafios, do micro, da sua micro realidade e do macro também, os desafios que a gente está tendo que experimentar a nível mundial, a nível nacional, a gente está passando por, a vida é repleta de desafios, tanto o interno quanto o externo, quanto no macro, tanto no micro, só que é tão valioso quando a gente começa a compreender que reconhecer a nossa força nos faz mais forte, não é se colocar num lugar de vítima, não é você olhar e falar nossa, eu passei tanta coisa nesses últimos tempos, coitado de mim, não é isso, é você entender que tantas vezes você achou que você não fosse dar conta e ainda assim hoje você está aqui, é você lembrar de todas as noites que você teve, se sentiu ansioso, que você teve insônia, que os seus pensamentos estavam muito desordenados e ainda hoje você está aqui, de alguma maneira você vence todos os dias e às vezes nem dá valor a isso, de alguma maneira você está sendo mais forte do que você acha que você poderia ser porque você continua aqui e você está tentando se conhecer, você está tentando se abrir para o seu autoconhecimento, para a sua espiritualidade e quando eu penso você merece flores, eu tenho muita vontade de dizer reconheça cada passo que você dá, reconheça toda a sua luta e reconhecer a sua luta não é se colocar no lugar de vítima, é outra coisa, é entender que cada passo que você dá tem valor, que cada passo, por menor que seja, conta, porque você pode ainda não ter chegado lá, mas você já cresceu, você já trabalhou um pouco mais a sua maturidade, você entendeu que aquela vez que você pensou que você não fosse dar conta, que não tinha saída, você encontrou uma saída e é quando você reconhece esse passo que você deu, você pode caminhar um pouco mais forte, é tipo se sentir pronto para os desafios da vida, porque na vida existirão desafios, não tem como fugir disso, isso faz parte dessa experiência humana, sabe, isso faz parte dessa grande experiência que a gente vive, todos nós, de aprender um pouco mais sobre o amor, faz parte da escola passar pelas provas e a gente não resolve um problema fugindo dele, mas principalmente aceitando que ele existe e muitas vezes se ele está ali é porque é ali que a gente precisa encontrar a chave, sabe que a gente vai abrir a porta de mais um degrau da nossa evolução, não é na prova do outro, não é olhando o caminho que o outro está percorrendo, é você com você, nada vai te fazer aprender mais sobre a vida do que aceitar os seus próprios desafios, nada vai fazer com que você desperte mais para o que é a grandeza da vida, se não olhar para o que dentro de você te incomoda, para o que dentro de você dói, para o que dentro de você ainda existe trauma, sofrimento, dor e isso só a gente sabe, né, por isso que não tem como a gente querer julgar o caminho do outro, assim como não tem como o outro determinar o nosso sentir, não tem como a gente medir o que as outras pessoas passam com a nossa régua, assim como não tem como as outras pessoas medirem com a régua delas o que a gente está vivendo, só que isso é algo que você pode fazer por você, reconhecimento, valor, valorizar cada passo que você dá todos os dias, sejam eles pequenos, né, ao seu entendimento ou sejam passos grandes, eles contam, cada passo vale a pena, cada passo importa, cada passo te faz caminhar um pouco mais adiante e às vezes o passo precisa ser para trás, eu recuo para conseguir chegar com mais força, eu recuo para ir mais adiante, assim como o mar, o mar é assim, né, tantas vezes ele recua, ganha força, a onda cresce para ele conseguir ir mais adiante e por que a gente teme tanto, briga tanto com esses passos que muitas vezes precisam ser para trás, né, esse, isso de que a gente tem que estar o tempo inteiro chegando no lugar mais longe, indo para frente, faz com que a gente não dê espaço muitas vezes para coisas que precisam ser entendidas dentro da gente e nesse espaço de compreensão, às vezes o recuo é imprescindível, você precisa acessar esse lugar, de voltar para trás para entender algumas coisas, para depois conseguir avançar com mais força e, gente, não tem nada que a gente possa fazer por nós, né, não tem nada que você possa fazer por você que seja mais gratificante do que valorizar tudo que você já viveu para hoje, você está aqui, do que valorizar cada passo que você já deu, mesmo quando você achava que era impossível caminhar e você deu, isso traz uma gratificação, isso traz uma alegria tão grande e espontânea de saber que a gente vai conseguir, pode estar o mais desafiador que seja, pode estar extremamente difícil, a gente pode estar passando por um momento extremamente turbulento, mas vai passar e essa confiança, você não precisa ir muito longe para encontrar, essa confiança está em você e às vezes é só a gente olhar para trás e ver todas as vezes que a gente achou que a gente não fosse dar conta e que a gente continua aqui, deu conta, entende? A gente dá conta do recado, só que a nossa mente fica contando uma história que é diferente dessa, né, a mente fica contando uma história de que a gente não vai conseguir, de que a gente não vai dar conta, de que vai ficar muito difícil e que a gente, que a nossa ansiedade não vai deixar a gente viver, só que quando a gente começa a viver um processo de silenciar a mente e aceitar o que a gente está vivendo em determinado momento, naturalmente a gente vai encontrando essa força para seguir e quando eu te digo você merece flores, é justamente um reconhecimento de tudo que você já viveu, que você deu conta para que hoje você pudesse estar aqui.